Olá, boa tarde. Nós voltamos a falar ao vivo de Brumadinho, de onde estamos acompanhando os desdobramentos do quarto dia de operações de resgate das vítimas do rompimento da barragem do Feijão, ocorrido na última sexta-feira. Nós estamos em frente à faculdade em que está montado o posto de comando das operações. Como não podia deixar de ser, o dia aqui foi bastante intenso. A gente teve hoje a chegada aqui dos militares de Israel que vieram ajudar a reforçar as operações de busca e salvamento. Eles chegaram ontem no aeroporto de Confins. Entre os 132 militares estão médicos, engenheiros e especialistas em tecnologias e em operações de busca e salvamento. O comandante dessa tropa, Coronel Golan, chegou aqui hoje cedo e participou de reuniões para poder saber dos detalhes da operação e também fazer o planejamento da equipe de Israel. Ele também sobrevoou a área atingida pelos rejeitos de minério que saíram aí do rompimento da barragem do Feijão. Já no início da tarde, chegaram também aqui dois ônibus e sete caminhões do Exército Brasileiro, trazendo o restante dos militares israelenses e também os equipamentos que vão ajudar nessas buscas. Eles trouxeram de Israel radares capazes de mapear, de encontrar sinais de telefones celulares a 3, 4 metros abaixo na lama. Também trouxeram drones, máquinas hidráulicas e de engenharia e equipamentos que vão ajudar nessas buscas. As Forças Armadas do Brasil também disponibilizaram homens e helicópteros para ajudar nas operações. Aqui perto está montada uma base de apoio aos familiares das vítimas, com pessoas trabalhando lá de forma voluntária. Há enfermeiros, psicólogos e também integrantes de igreja. E são essas pessoas que muitas vezes têm de dar as piores notícias para esses parentes dos familiares e também confortar, fazer aquele trabalho de primeiro atendimento quando essas pessoas recebem as notícias mais tristes. A informação do Corpo de Bombeiros é que com o passar do tempo a situação fica cada vez mais drástica e a chance de encontrar sobreviventes diminui assim severamente. Lembrando então agora os dados dessa tragédia, o que a gente tem confirmado até agora, são dados que foram repassados por volta de 11 horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e ainda não foram atualizados. A gente deve ter uma nova atualização desses dados apenas no final do dia ou mais tardar às 9 horas da noite, como tem sido nos outros dias aqui de operação. Então foram confirmados até agora 60 mortes, 19 corpos foram identificados, há 292 desaparecidos e 382 pessoas foram localizadas. Ainda segundo a Defesa Civil, 135 pessoas estão desabrigadas. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.